Hello, hello pessoal, a Trevora aqui, vamos aqui hoje dar início ao nosso torneio Vocês viram ontem aí que eu coloquei essa equipe de defesa aí, tá? Pelos motivos, eu sempre coloco todo domingo, não vou explicar aqui E antes de começar, muita gente pediu aí para eu dar um hello, hello De visitar a aliança e tal, como era muita gente e tal, eu não vou conseguir fazer isso hoje Mas eu prometo que amanhã, no próximo vídeo do torneio, eu vou fazer isso, tá? E aí, eu dou um hello, hello, dou uma olhada bem rapidinho na equipe de defesa E que eu puder ajudar, eu dou uma dica lá, ok? Então, não se preocupem que eu vou visitar a aliança de vocês, tá bom? Vamos para o torneio Vamos ver como é que tem a minha defesa aqui, tem uma derrota Ah, sei Maria Tudo bem, vamos lá Ela colocou uma trinca de... de... de vermelho, cara Peraí, deixa eu ver aqui Tem o Danza Burro que vai acertar tudo, né? Então, eu vou de vermelho, vou de azul e amarelo Vou de azul e amarelo Vamos de azul, né? Azul, 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 azul Sônia Vou botar o meu grinho aqui, que é para machucar Vou botar outra Sônia De amarelo, de amarelo vai vir chacal e névoa Não tem cura, né? Então Vai ser isso Vai ser isso, vai ser sim A boleiro não tá legal O que acontece aqui, vai... Ah, meu Deus Morreu ali Sumitomo vai ativar Não tem problema ele ativar Não sei se eu... Não vou deixar ele ativar não, vai É, acabou ativando Acabou ativando, mas tudo bem Eu vou tirar aqui daqui a pouco Na base da porrada esse... Esse bicho dele aí, vai... Primeiro eu vou limpar meu debuff Então eu vou bater, eu matei logo ele aqui Vamos ver aqui, eu não quero que esse danza burro ative agora Tô sem jogada aqui, velho Tá aqui o pariu, hein? Tá aqui o pariu Pra cima, vai, no jeito Ok, ok, ok Meu grinho vai morrer e não vai ativar, mas puta que... Puta que pariu, hein? Nossa Valeu, hein? É muito louco, né, cara, esse time? Se tornei aqui, pessoal Como pode todos os elementos, vocês têm que se basear no central E nos flancos, tá? No caso aqui, ó Eu vou de amarelo O que eu quero botar um curador aqui, velho? Eu vou de amarelo E vou preferir usar meu roxinho Porque eu consigo travar a humana Então eu vou de amarelo Vem a névoa e vem ali o chi Junto com... Vou botar o merlo e vou botar o proteus Vamos ver se eles conseguem ativar aqui, né? Nada de amarelos aqui no meio Vou tentar começar a fazer uns combos aqui pra ver o que acontece Droga Droga Agora eu vou ter que ativar o lixo, cara, quer ver? Ah, não, não, não Ok, Luxi Aqui, Lilo, talvez ative aqui e vai matar alguém Caralho, Luxi Não ativou meus roxos, cara Por que que meus roxos não ativaram? Ah, pelo menos o chacal aqui fugiu, né? Eita Nossa, aqui bateu muito E a gente vai pro travo agora Caralho, não travou aquele fila da mãe Matou ali Vai matar, quer ver? É claro que ele vai matar Vamos ver o que matou ali Opa, rapaz Olha, rapaz Beleza Eita que essa aqui foi... Foi brabo, hein? Que a próxima Ai, ai Cipriano Cipriano é um bom central aqui Ai, ai Eu vou continuar com esse time, vai Os roxos Vou tentar ativar logo meus roxinhos aqui, vai Deixa eu ver se eu consigo Tá, beleza Eu vou travar esse lado aqui Vou guardar aqui o Proteus por enquanto Deixa eu fazer isso aqui, vai Caralho, cadê os amarelos machos desse jogo? Vou fazer isso aqui, velho Vou fazer isso aqui Deixa eu matar logo o Chau, vai Nossa, que esse cara bateu muito agora, hein? Ok A próxima Ai, 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 ai Merlin Muita gente usando Ô, cara Vacila aqui, vai O cara botou um herói não talpado E tem um tenuíubu aqui Vacila, hein, velho Nada de amarelo Nada de amarelo, meu Deus Quer ver com esse? Eu pensei que esse cara aí Nossa senhora, o que que é isso? Nossa senhora, o que que é isso? Hummm Talvez o yubu resista a isso aqui, quer ver? Meu, suportou Mas não vai ganhar uma não Mas não vai ganhar uma não Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer aqui Vou matar aqui primeiro Beleza A última Agora meu filho Jormec Joãozinho Vamos aqui de azul Se o Joãozinho ativar ele vai ficar desviando Vou de vermelho O vermelho que eu posso botar aqui Vou botar o Falcão And E a Califa Vamos ver o que acontece aqui Com o Gormec morreu Viando Hum 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 Ah, cara Cara, esse macaco vai acertar Tudo Olha aí, ó Cara, é impressionante isso Você bota o macaco na Você joga com o macaco Ah, filha da Hum, meu Deus, meu Deus, meu Deus Essa aqui está por um fio Caiu, talvez ela morra agora ali Toma Bandida X-Men Ganhei do X-Men, cara É isso aí Gara você ver, né? Ah, tá, top 1 Ok Ok, ok Deixa eu ver aqui A equipe do primeiro Proteus, tropa no 20 Emblemando até a tampa É isso aí É isso aí, pessoal Então foi isso Espero que tenham gostado Deixa o curtinho, o comentário E até a próxima Tchau 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 Tchau